Eu conversei também com o ministro Flávio Dino, que está aqui para participar do fórum nos próximos três dias. Ele vai ter algumas falas aí, alguns painéis que ele vai participar na sexta-feira, mas consegui falar com ele quando ele estava saindo para o almoço. E aí também perguntei para ele se ele acha que existe um aumento da tensão entre Congresso e STF, conforme disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos ouvir. O Congresso é soberano para votar emendas constitucionais, é uma atribuição sua, está no artigo 60 da Constituição. Então eu não vejo nenhum problema que o Congresso refaça aspectos da legislação, isso é uma atribuição dele. E é claro que subsequentemente, eventualmente o tema pode voltar a um novo debate no Supremo. Às vezes isso é interpretado como um confronto. Eu vejo mais pela perspectiva do diálogo interinstitucional que leva, a meu ver, a aprimoramentos. A tensão é inerente à democracia, somente as ditaduras geram silêncios e por isso uma aparente tranquilidade. Eu prefiro essa tensão transparente, evidente da democracia, do que o silenciamento das ditaduras. Então é as falas, então, das autoridades nesse evento que ocorre neste momento em Portugal.